Oi meu povo, minha pova, tudo bem? Bem-vindos a mais um dos vídeos do canal. Nesse vídeo do canal o tema é maravilhoso, mas antes de tudo não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho e dar o like. Então gente, o tema de hoje é nada mais nada menos do que sombra coringa. Como assim? Sombra coringa que dá pra usar com tudo, com qualquer tipo de roupa, em qualquer tipo de evento. Pode usar tanto pra você ir pra um mercadinho, ir pro shopping, tanto pra você ir pra um casamento. É uma sombra linda, maravilhosa, combina com tudo e que você arrasa. E é simples, fácil e rápido de se fazer. Não tem segredo. Simples, fácil, combina com tudo. Isso é a melhor coisa que tem. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Então vamos me acompanhar. Vamos usando. Mas antes de me acompanharem, não acharem que ia ser assim rápido, já peguem e sigam nas minhas redes sociais, tá bom? Minhas redes sociais, no caso é o Instagram. Me sigam lá, tá bom? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lá aparecem as enquetes, aparecem quando não saem vídeos novos. E vocês dão várias sugestões pra mim. Muitas pessoas mandam um direct pra mim e eu respondo, tá, gente? Eu sou o tipo de pessoa que responde direct. Então, beleza? Me sigam lá, venham meus minhas redes, curtam as minhas fotos, né? E é isso, tá? Então bora pro vídeo que chega de enrolação, não é mesmo? Primeiro de tudo, vamos pegar a sombra marrom e vamos aplicar o nosso côncavo. Em seguida, vamos esfumando, trazendo para a pálpebra. Após isso, vamos pegar a nossa sombra marrom mais escura e vamos aplicar no canto externo da nossa pálpebra. E vamos esfumando bem cuidadosamente. Esfuma até o centro da pálpebra. Em seguida, pegue a sombra bege, uma sombra clarinha. Aplique do centro para o canto interno e vai esfumando. Assim vai trazendo um degradê. Vai ficar lindo. Pegue o pincel que você usou para a sombra marrom e passe esfumando na parte inferior dos nossos olhos. Pegue e faz com o iluminador um ponto de luz, que é no canto interno, e passar a nossa querida e maravilhosa máscara de cílios. Você pode fazer com a sombra marrom para deixar o olho mais marcante ou pode pegar uma sombra preta mesmo e esfumar bastante. Viu? Assim fica um degradê, é fácil, rapidinho de fazer e combina com tudo e é neutra. Ou seja, vai com tudo mesmo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa sombra perfeita, essa profissão de sombra, sombra curinha, né? É isso aí! Espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem com suas amiguinhas, com aquela pessoa que está desesperada, não sabe o que sombra fazer, ir para o casamento, ir para o shopping, ir para o bala, para tudo quanto é tipo lugar, tá bom? Para ir para a igreja, né? Orar. Então, compartilhe aí, porque é uma sombra curinha dessa só aqui nesse canal. Tá entendendo? Então, lá, compartilhem, me sigam aqui no Insta, tá bom? Olha, o Instagram é uma coisa maravilhosa, uma rede social perfeita, então me sigam lá, tá bom? Vocês vão gostar, conteúdos maravilhosos, mini-vídeos. Eu sempre posto mini-vídeos, sempre quanto dá, né? Mini-vídeos de makes que estão aqui no canal, e também que não estão. Curta também minhas fotos lá, tem várias enquetes, vocês dão várias sugestões lá. Então, é isso, tá? E... Um beijão e tchau, tchau. 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 Tchau.